E no nosso vídeo de hoje, a gente tem o prazer de receber o doutor Ricardo Doria. Ele é neurocirurgião de coluna e conversa com a gente hoje a respeito de artrodese. Então, você já se inscreveu no canal? Se não fez isso, vai lá, se inscreve no canal e ao final deixa o seu like, porque o vídeo hoje está muito interessante. Conversando sobre artrodese com o doutor Ricardo Doria. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal mais uma vez. Eu que agradeço, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Uma grande satisfação nossa, doutor. Vamos iniciar falando a definição da artrodese. A artrodese é um tipo de cirurgia que é utilizada para pacientes que têm alguma instabilidade na coluna. Na verdade, o termo artrodese serve para outras articulações. Na coluna é também realizado esse tipo de cirurgia em que nós vamos estabilizar um segmento da coluna que está instável. E quais seriam as doenças na coluna que seria indicada a realização da artrodese? Então, os pacientes que precisam de uma artrodese na coluna são aqueles pacientes que têm alguma instabilidade, como eu disse. Essa instabilidade pode ser causada por uma doença degenerativa ou algum tipo de trauma, uma fratura, alguma coisa assim. Então, esses pacientes, eles têm a coluna instável. Alguns casos, pacientes com tumores na coluna também acabam tendo essa instabilidade. Então, é uma instabilidade biomecânica. Então, é um problema mecânico de sustentação da coluna. Para resolver esse problema de sustentação da coluna, é então realizada essa artrodese, que nada mais é do que fazer uma fixação do segmento da coluna. Nós utilizamos alguns materiais, alguns implantes, que são utilizados para fazer uma junção entre duas vértebras, no caso, ou até mais. E essa junção, ela vai promover uma fusão. Então, quando a gente usa o termo artrodese, nós estamos utilizando instrumentação para poder fazer uma fusão entre duas vértebras. Essa fusão, ela acaba acontecendo pela própria formação óssea do paciente. Só que, para que isso aconteça, é necessário imobilizar aquele segmento. Então, os parafusos e o instrumental que é utilizado servem para imobilização do segmento, para que a gente consiga esse resultado final, além da instrumentação, nós colocamos enxerto ósseo. E esse enxerto ósseo vai fazer uma formação óssea. E essa formação óssea, ou seja, ela vai consolidar aquele segmento. Então, o paciente que tem um problema de movimentação anormal, ele, com esse tratamento, ele acaba tendo melhora dos seus sintomas. Então, doutor, as pessoas que têm dores na coluna, problemas na coluna, de uma maneira geral, sempre ficam um pouco temerosos diante da necessidade da cirurgia. A artrodese, ela acontece num momento de maior gravidade? Seria isso? Não, exatamente. Na verdade, existem indicações precisas para a artrodese. Realmente, a artrodese traz consigo um certo estigma. As pessoas, quando ouvem falar em artrodese, pensam em cirurgias grandes, cirurgias que trazem muito desconforto, que trazem dor também, cirurgias arriscadas. E, na verdade, Sheila, isso mudou muito. De uns anos para cá, as técnicas minimamente invasivas, elas nos trouxeram maior segurança para realizar a cirurgia e menor invasão, significa menos lesão às outras estruturas. Então, atualmente, é possível fazer uma artrodese de forma percutânea. As incisões na pele são menores, o suficiente para a passagem dos instrumentais. Antigamente, se faziam aberturas grandes no centro para poder desinserir a musculatura até chegar à coluna. Atualmente, não. Atualmente, a gente passa por entre as fibras do músculo, esses implantes. E com instrumentos que nos possibilitam isso, pequenos afastadores, com pequenas aberturas, nós lesamos menos, bem menos o trajeto para poder chegar naquela anatomia da vértebra que nós precisamos colocar o implante. Então, perda de sangue é menor, o trauma metabólico que algumas cirurgias trazem para o organismo é bem menor, a recuperação é mais rápida. O prazo de hospitalização é menor também, né? O prazo de hospitalização, a recuperação do paciente, né? Ele consegue andar mais rapidamente após a cirurgia. É uma cirurgia que, no mesmo dia ou no dia seguinte, já é possível ficar de pé e começar a andar. Então, as dores pós-operatórias são menores. O senhor fala que a minimamente invasiva, que na cirurgia de artrodese, ela é com o objetivo de fixação, né? De criar uma estrutura menos móvel, né? Das doenças que geram isso. Mas aí, existe a colocação da prótese, né? É possível fazer isso através da minimamente invasiva? Os orifícios pequenos? Os cortes pequenos? É possível. O que nos trouxe essa possibilidade são os equipamentos que nós utilizamos, né? Então, pequenos afastadores que, na verdade, nós conseguimos ir dilatando com dilatadores sequenciais. Os dilatadores, eles vão abrindo um espaço entre as fibras musculares. Até que a gente consegue colocar um afastador tubular. E é por esse afastador tubular que nós passamos, por exemplo, um dispositivo chamado CAID. Em inglês, gaiola. E essa gaiola é um dispositivo que no centro tem um espaço onde colocamos o enxerto ósseo. E é o dispositivo que colocamos no lugar do disco, quando é necessário a retirada desse disco. Então, pela via posterior, por trás, utilizamos esse tipo de afastador. Atualmente, conseguimos colocar esse mesmo dispositivo CAID no lugar do disco por uma via lateral. Também é uma via que nós vamos evitar muitos músculos da via posterior. Vamos evitar a passagem por entre os nervos para chegar lá. E vamos evitar uma série de complicações relacionadas ao sistema nervoso. E tem as suas vantagens. É uma cirurgia até mais rápida. É uma cirurgia que conseguimos colocar um CAID maior. Um dispositivo maior que favorece a artrodese. A artrodese é uma artrodese mais efetiva. Além da via lateral, também a via anterior. Pelo abdome, com um cirurgião de acesso junto. Um cirurgião geralmente vascular. Tem mesmo. Você pode fazer por via anterior? Exatamente. É possível pela via anterior chegar na coluna. E também sem qualquer prejuízo dos órgãos. A gente chama de uma via extraperitonial. Ou seja, nós não passamos pela cavidade onde estão os órgãos. Essa cavidade é afastada. E nós vamos numa região onde os órgãos não estão presentes. Eles são afastados. Então, os riscos são menores. E temos cirurgiões de acesso especializados nesse tipo de cirurgia. Que nos dão esse acesso para que possamos realizar a cirurgia na coluna. Bom, a opção da forma de como acessar esses problemas depende da região da coluna que está sendo afetada? Seria isso? A coluna cervical, por exemplo, é uma cirurgia... A cirurgia via anterior da coluna cervical já é realizada há muitos anos, há muito tempo. E quando nós vamos pela via anterior na coluna cervical, a taxa de fusão, ou seja, a taxa de sucesso dessa artrodese, dessa consolidação, ela é mais alta do que apenas a via posterior, quando se busca essa fixação. Então, na coluna lombar, esse conceito, ele também é verdadeiro. Então, o que muda são os detalhes desse tipo de acesso. Então, determinados pacientes, determinadas doenças, a partir das informações que nós temos, tanto de anatomia quanto de onde está o problema e do que queremos fazer, existe sempre a melhor forma de fazer aquilo em determinado paciente. Tem pacientes que a opção vai ser via anterior, tem pacientes que a opção vai ser via lateral, tem pacientes que a opção vai ser a via posterior. Doutor, a artrodese é uma cirurgia que ela pode ser realizada em qualquer área da coluna? Um problema de cervical, um problema de lombar, como é que é isso? Sim, ela pode ser realizada em qualquer área da coluna, seja cervical, torácica, lombar, aonde for necessário, aonde houver uma instabilidade. Vale ressaltar que esses pacientes, a maioria das vezes, nós iniciamos com tratamento clínico, um tratamento conservador. Muitas vezes, quando existe uma microinstabilidade, nós buscamos com a própria musculatura do paciente uma melhora, um tratamento. Então, isso significa fisioterapia, fortalecimento, trabalhar alongamento de musculaturas que estão encurtadas. Então, todo um trabalho físico, muitas vezes, e a maioria das vezes, na verdade, tem sucesso. A cirurgia são para os casos refratários, aqueles casos que foi tentado o tratamento conservador e o paciente continua refratário, com sintomas refratários, ou alguns casos mais graves. São pacientes que essa instabilidade está gerando uma compressão neurológica. E esse paciente já está com algum tipo de déficit, seja ele sensitivo ou motor. Então, esses pacientes são pacientes que a gente já propõe a cirurgia com maior brevidade, porque os riscos de não operar são riscos altos. Com a cirurgia minimamente invasiva, a idade possível para uma cirurgia, ela melhorou, aumentou? Quer dizer, as pessoas com mais idade podem acessar essa cirurgia sem problema? Sim, com certeza. Como tem menos riscos, principalmente... Menos disposição hospitalar. A população, exato. A população de maioridade, os riscos principais, perda sanguínea é um deles. E uma outra questão é o paciente, ele quando vai fazer qualquer tipo de cirurgia, existe um risco de infecção. Esse tipo de cirurgia é minimamente invasiva, com acessos pequenos, cirurgias percutâneas, o risco de infecção é muito próximo de zero. É raro acontecer algum tipo de infecção. Então, todas essas complicações minimizadas, nos dá a possibilidade de ampliar e proporcionar essa terapêutica também aos pacientes mais velhos, ou aqueles pacientes com comorbidades. É, a tecnologia a favor da qualidade de vida, da longevidade, isso é muito bom, né? Com certeza. Doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso canal, eu não tenho dúvida que é um tema que está relacionado à dor e que as pessoas precisam muito dessas orientações. Muito obrigada. Sim, com certeza. Eu que agradeço mais uma vez por estar participando, tá? E fico à disposição. Obrigada. Então, gente, é isso. O nosso canal hoje fica por aqui, já sabe, se inscreve no canal, Deixe o seu like e eu te encontro no próximo vídeo. Deixe o seu like e eu te encontro no próximo vídeo.